Ai gente, faço tudo pelo meu amor E ela ainda reclama de barriga cheia Eu nunca tive mesada, moleza nem mordomia Andei em barra pesada, mas nunca entrei numa fria Onde o meu carinho anda, a tristeza não passeia Você só vive chorando, chora de barriga cheia Em casa de vagabundo, malandro só diz adeus Sou inquilino no mundo, o dono do mundo é Deus Carrego água do poço, enquanto você passeia Eu te dou carne sem osso e você de cara feia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Você foi ao macumbeiro Pra me ver no colarinho Correndo atrás de dinheiro E você no sapatinho Seu veneno enganador É cantiga de sereia Que me pega no amor Onde todo bamba, bambeiro Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Pô, não tá bom não, Tomás? Ainda quer mais? Eu nunca tive mesada Moleza nem mordomia Andei em barra pesada Mas nunca entrei numa fria Onde o meu carinho anda A tristeza não passeia Você só vive chorando Chora de barriga cheia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Em casa de vagabundo Malandro só diz adeus Sou inquilino no mundo O dono do mundo é Deus Carrego o apá do poço Enquanto você passeia Eu te dou carne sem osso E você de cara feia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Você foi ao macumbeiro Pra me ver no colarinho Correndo atrás dinheiro E você no sapatinho Seu veneno enganador É cantiga de sereia Que me pega no amor Do pão de todo, pamba, pampeio Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá, de barriga cheia Eu chuá, chuá, de barriga cheia Eu chuá 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 Eu 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 chuá, de barriga cheia Eu chuá